Música Tá bom, eu fui tentar fazer a live ali, só que eu não consegui não Por algum motivo a internet tá bem rãzinha, cara, tá bem rãzinha Tá muito ruim Ô caramba, que maravilha, viu Obrigado, propaganda Uau Jogo incrível Cadê o xizinho? É porque o jogo parece legal, mas não nem brincadeira Com certeza o jogo não deve ser assim Tem aquelas propagandas enganosas, né, fazer o quê? Eu acho que o jogo não deve ser assim não, mano Cadê o xiz? Na questão Pô, tem que esperar ainda Ah, que ódio Ódio de jogo assim Eita, tá bom Calma, calma, calma Calma Precisa de mais clones Calma, calma Aparentemente clone Eu vou precisar de muito clone, mano Eu vou precisar de muito clone pra poder Conseguir Desbloquear fases Ah Um ficou ali Um ficou ali Essa foi bem Bem Rápida, né Ô E é só comigo Recentemente vocês também andam ficando com muita sede Porque, cara Eu tô ficando com muita sede, mano Eita, pô Muita, muita sede, cara Eu não consigo parar de tomar água Meu Deus do céu Eu vou ficar maior, será? Aí eu vou ficando maior, tá Ah Bum Tá Eu tô muito Grande Socorro, calma Tem que diminuir um pouquinho Aí foi Não Não, 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 não Tá Isso Bum 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 O que aconteceu? Calma Aí Ah 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 Calma Deixa Lalalalalalau Lalalalalalalalau Oi Oi Calma, calma, calma 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 Muita hora nessa calma Muita calma nessa hora Ai 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 Tá Ai Não, um ficou Um ficou Um ficou Não Porcaria Caem, 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 caem Ah Qual é? Eu consegui resgatar dois Não era aqui pra cima Eu achei que era pra cima Nossa Eu achei que era pra cima Quer ser pra baixo Eu achei que era pra baixo Puts É, eu tô só com três agora Nossa Nossa Tô só com dois Ah Calma Calma, pera Deixa o outro chegar Ah Não vou conseguir pegar o outro Não vou conseguir Ah Tá Tá de boa Tá de boa Tá de boa Ai 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 E agora E agora Nossa Eu acho que era pra cima Eu acho que era pra cima Eu acho que eu Acho que Nossa Velho Era pra cima Nossa Velho Tá É um pouquinho complicado Um pouquinho complicado Gente É complicado Nossa senhora E agora E a Nossa Mas agora ferrou Pera O que eu tenho que fazer? Eu não entendi Eu tenho que separar Será? Eu não entendi Tá Bom Ah Tem que ser assim Ah Mas como é que eu Nossa Vou ter que Ui É Essa não foi Uma fase Muito boa Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Não Foi Aí Oh Difícil hein Difícil 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 pra caramba Difícil pra caramba Vamos nessa Ai Ah Perdi um Aí Boa Sabe um jogo Que eu tô pensando Em trazer Vector Nossa Vector é muito bom Vector Demais Tinha um outro Também que eu queria trazer Só que Não Funciona mais Eu acho Furb Bum De antigamente Nossa Furb Muito bom Era muito bom No Nossa Perdi um Desculpa Eu ia avisar Eu ia espirrar Mas não consegui avisar Então tudo bem Aí consegui Calma Calma Ai 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 Ah só foi um Nossa foi só um Que sobe Uh Ali matou um Não Droga Tá Ah Meu Deus mano Eu não tô conseguindo sobreviver com ninguém Não Ah Ah Você conseguiu salvar um Tá Qual é Eu não tô conseguindo sobreviver com ninguém Eu não tô conseguindo sobreviver com ninguém Eu não tô conseguindo sobreviver com ninguém